Foca na fofoca! Chororó debochou da caracterização dos irmãos Simas. Se vocês gostam de saber notícias dos famosos, apertem o sininho para não perder nada. Assim o YouTube avisará vocês sempre que tiver um vídeo novo. O cantor sertanejo Chororó comentou a homenagem que ele e o irmão parceiros de dupla irão receber em uma série no Globoplay. Eles serão vividos pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas na série As Aventuras de José e Durval, que estreia em breve com muito bom humor. Chororó não deixou de brincar sobre a caracterização dos atores para o trabalho. Somos mais bonitos! Chororó também elogiou a forma como eles foram representados. Disse que ficou muito bom. Chororó comentou que na época eles usavam os cabelos compridos e arrepiados. A declaração foi feita em entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópolis. Ele ainda brincou com a diferença de altura com um ator que representará sua trajetória, que mede 1,83m contra seus 1,68m. Chororó disse que ficou feliz em ver um homem daquele tamanho o representando. Que ele sentiu orgulho. Pessoal, parece que essa série do Chitãozinho Chororó vai ficar muito engraçada. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau! Tchau!